Se tivesse outro, olha isso, olha isso aí, todo mundo morrendo velho, olha aí, todo mundo Se liga, moça, que kill velho Oh, uns dois Não tem grau lá, né? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 100 segundos, acabe com eles Não vou roubar não, eu ia roubar, ou dá para roubar o Red, bora lá no Red para ver É, deu bom, deu bom Pegou de cura Você parece um pouco perdido Você não pertence a este lugar Gente, olha Ora, ora Olha só o que voltou Se não é o Minotaur Se não é o Minotaur Aí é foda, né? Agora, o problema é que pegou um puxa, que legal Todos vós, meus artes, entrarem aqui Puxa o outro Minotaur Meu Senhor Olha só o que voltou Se não é o Minotaur Põe o Tigreal Mata ele, mate ele Pode ir Ele tá fugindo Vem cá, mano Eu tô levando dano Se tivesse útil Olha isso Olha isso Todo mundo morrendo Olha aí Todo mundo morrendo Olha aí Todo mundo morrendo Oxi Você seguiu para a Karina? Não é, cara? Abantorem a esperança Chega, chega se quiser Vou entrar na torre Filizão chique, filizão chique Eu já ganhei partida Eu já ganhei uma partida Que eu venci, tava perdida Aí, ó Que inimigo glorioso Muito bem Ó, sai daí, viu? Tem vários aí Olha só Se liga, mozzi Que kill, velho Eu preciso dar tanto assim Eu vou falar alguma coisa Não vai matar o chique Isso Céu Você não pertence a este lugar Céu O labirinto não expondirá. Agora de morrer. Ô Timmy, vou matar ela na toa. Beleza, deixa, deixa eu botar a base. Olá, que suas palavras não fazem sentido. Calma, mas tá na briga não. Não é de não. Chega, chega, chega. Eu tô vendo, calma. Calma a vida. Prende essa bicha aí. Isso é fácil. Quero. Só sai. Você não pertence a estirar. Ou nada. Hora de morrer. Você não pertence a estirar. Tô indo. Na leve. Vai em mim, vai em mim, chega, chega. Tô matando tudo agora. Opa. Você não pertence a estirar. Você não pertence a estirar. Não tem que morrer, tá? Tem que morrer. Só sai. Se quiser entrar aqui. Por quem? Tem um vivo de vida. Vem em mim, vem em mim. Isso parece muito divertido. Opa. Morreu os dois. Ah os dois Olha o Daster Foi Matei os dois por Espera o Lord aqui ó Seu time destruiu uma torta, é um homem que acaba passando! Pega o Blue! Até ele tá outro, bicho! Tem outra vida! Chega! Ah, não vai! Tufra de novo sítio! Tufra de novo... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver! Tinha que até... Tinha... Ah, o que está? E aí a palavra o cara não é um pouco algo estranho que alguns tem que nada não a vitória e bota aí lá olha o do estanque é terrível render? eu sou a resistência eu sou a resistência